Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer, não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade, na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre.